Música Pessoal, nós estamos aqui no nosso serviço já no oitavo exame de videocolonoscopia na tarde e eu recomendo a todos, a partir dos 45 anos, realizar o exame de videocolonoscopia com a presença sempre de anestesista em sala, como nós estamos aqui com a presença de nosso anestesista em sala, o Dr. Riber O que eu quero chamar a atenção para vocês é em relação a esse detalhe aqui Nós estamos aqui no seco, o seco é essa bochecha, parece uma bochecha um pouco mais amarelada Esse orifício que tem aqui você entra com o ilho, o seco é a primeira porção do intestino grosso e o ilho e o intestino delgado, a parte final Sempre que você fizer um exame de videocolonoscopia, veja se na descrição o seu coloproctologista conseguiu chegar até essa parte O que acontece eventualmente de não conseguir alcançar até o início do intestino grosso e não ser descrito o paciente ficar sem saber E aí você fica uma parte do seu intestino sem ser examinado Sempre tem que chegar até o seco Para você ter uma segurança que não ficou alguma parte do intestino descoberta Esse era o recado de hoje em relação a nossa videocolonoscopia E aí E aí E aí E aí